Agora vamos apreciar um pouco de leveza no dueto entre Lakmê, a sacerdotisa indiana, e sua dama de companhia. A história se passa na época em que a Índia estava sobre o processo de colonização britânica. Lakmê, em sua condição de ser sagrada, exige cuidado, mas o amor pode aparecer em encontros leves. A troca de olhares entre o soldado inglês Gerald e entre as flores do jardim toma os corações. Uma curiosidade é que o dueto das flores foi tema do filme Fome de Viver, encenado por Catherine Deneuve e David Bowie nos anos 80. De que amor será que trata Léô de Ulibê nessa ópera? Léô de Ulibê 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 Amém. 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 Amém.